Terça-feira o canal de corte já foi devidamente abastecido, os melhores trechos do podcast 6 round, por exemplo, falando sobre Cris Borg vs Amanda Nunes, a vitória sobre a Larissa Pacheco, que vocês estão pedindo, tem um vídeo de quase lá 10 minutos, eu, o Carrano e o André falando sobre. Então vai lá no nosso canal de corte, o link tá no comentário fixado e se inscreve também, beleza? Vamos pra resenha. A minha opinião sobre o Robert Whittaker é bem documentada aqui no canal, vejo ele como o terceiro melhor meio médio da história do esporte, atrás apenas de Anderson Silva e Israel Adesanya. E sim, tô considerando o Strikeforce, que revelou Luke Rockhold e Ronaldo Jacaré, e o reinado do Dan Henderson do Pride. Eu só tô ignorando o Poitain porque ele enfrentou 4 adversários na categoria, uma mostragem muito pequena. E mais, eu também considero o Whittaker o melhor lutador de todo o UFC sem um cinturão linear junto com o Max Holloway e o Volkanovski. Ele é um atleta absolutamente especial, bom em tudo, inteligente e de uma consistência incrível. É só parar pra pensar que a grande série invicta dele, que o levou ao cinturão do peso médio, começou em junho de 2014. Ou seja, ele pertence à elite do esporte, só enfrenta os melhores há 10 anos e meio. Essa é a décima luta de 5 rounds do Bob no UFC. E a gente nunca ouviu cansado? Mais ou menos bem preparado? Tá sempre na ponta dos cascos. Faixa preta de Karatê, faixa preta de Jiu-Jitsu, campeão australiano de wrestling, tem luta de boxe amadora, enfim, um pesadelo pra qualquer um. Não imagino, inclusive, que a maioria dos meio pesados tenham vida fácil contra ele. No caso específico do Hanset, um wrestler muito forte de imposição física e excelente Jiu-Jitsu, sempre achei um casamento favorável pra ele. Não só eu, mas o Robert também. Tanto que na primeira vez ele topou ir pra Arábia Saudita e fez questão de tentar de novo nos Emirados Árabes Unidos, onde o Lobo tem residência. É muito simples, nos últimos 14 anos o Whittaker não perdeu uma luta no chão. E olha que ele já enfrentou campeão mundial absoluto de Jiu-Jitsu na faixa preta e medalhista olímpico no wrestling estilo livre. Em 12 anos de UFC, só o Yoel Romero o quedou mais de uma vez numa luta. E detalhe, não conseguiu mantê-lo no chão nenhuma vez. Mas, verdade seja dita, Ronaldo Jacaré nem conseguiu levar a luta pro chão, se perdeu na manutenção de distância. E Romero também não é conhecido pelo jogo posicional, pelo Jiu-Jitsu. Ele é bom de arremessar, marcar o ponto. Vamos imaginar que Hansard seja uma junção, mais ou menos, desses dois, bem mais jovem, rápido, e chegue nas pernas do Robert. Ainda assim, se não finalizar o nocautear ali no ground-upound nos primeiros 7, 8 minutos, sabemos que o Chexeno não consegue sustentar a performance. E essa é uma luta de 5 rounds. O Whittaker é ensaboado e, ainda que caia uma vez ou outra, vai levantar. E esse jogo de caia e levanta, caia e levanta é o mais estenuante possível. E se o Hansard ficar estenuado, virar bonecão, baixar a guarda, ele tá morto na mão de um sniper como o Bobby. Só que, pra minha surpresa, quem tá casando dinheiro na luta vê um cenário completamente diferente. Porque, nesse instante, lá na Stake.com, o ex-campeão e número 3 do ranking é Zebrassa contra o 13º. O Whittaker tá pagando exatamente 3 reais pra cada um apostado em caso de vitória e Hansard 1.42. E esse fenômeno só pode ser explicado da seguinte forma. O público comprou legal as mudanças drásticas que o Chexeno promoveu em sua vida pessoal. 1. Ele meteu o pé de Dubai, saiu dos holofotes, da garra, da fama e das distrações. 2. Cortou uma porrada de amizade, tirou treinadores, companheiros de treino, mudou muita gente do convívio. 3. Se internou no Monte Elbrus, na Rússia, a maior montanha da Europa, exatamente num centro olímpico para Reskland. 4. Botou as rédeas do camp nas mãos do lendário Salim Nutsalhanov. Ex-treinador de wrestling da equipe da União Soviética. Salim é conhecido como O Cientista. Já formou vários campeões olímpicos, incluindo o tricampeão Buvaysar Saltyev. Esse é um treinador que gosta de medir tudo. Fazer todos os exames, ter todos os números, dados e parâmetros em mãos. Gosta de ciência, estuda muito performance atlética, anatomia humana, etc. A ideia de treinar na altitude, para o corpo ganhar resistência por um período de até 90 dias, foi dele. E o Hansat já está treinando lá há bastante tempo. Antes até de começar o camp, tudo mudou quando ele adoeceu da última vez. Só que a mudança mais trágica, talvez a principal, é muito mais simples do que se imagina. Hansat não é de geleia. Ele adoecia porque treinava demais. O fio virava toda hora. Era overtraining atrás de overtraining. A imunidade baixava muito próximo da luta, quando as emoções começavam a entrar. E o sistema fragilizado deixava passar tudo. No countdown do UFC, ele cita que fez a mesma refeição que um grupo grande de pessoas. E só ele teve intoxicação alimentar, exatamente o que tirou da última luta na Arábia Saudita. Agora, o cientista exige que um, ele descanse diariamente, além de tirar folgas durante a semana. E dois, durma o tempo apropriado. Descanso também é treino, também é resultado. Parece ridiculamente óbvio, mas o sono é o grande purificador do nosso organismo. Habib Nurmagomedov, por exemplo, acredita a capacidade de treinar muito forte, uma, duas, até três vezes por dia, à facilidade de dormir. Ele já disse várias vezes que reseta o corpo diariamente depois da soneca após almoço. Hansard, super ansioso, sempre fez o contrário. Sempre achou que pra ser brabo, macho, tem que treinar o máximo possível e dormir e descansar é a coisa pra fraco e preguiçoso. Agora, sob nova direção, ele tem todo esse trabalho acumulado e pela primeira vez não vem com o fio virado, com a imunidade no chão, todo escrupiado. Aí eu te pergunto, tá todo mundo zoando que ele não vai chegar na luta, que vai se retirar? E se ele chegar? E se ele não cansar dessa vez? Beleza, continua achando que o Bob não vai ser atropelado no chão ou facilmente finalizado. E o Hansard também não vai virar o Merab do Vale Chiville no departamento do fôlego de um campo pro outro. Mas ele quer maior e mais pesado conseguir uma ou duas quedas por round, fazendo o australiano trabalhar, cansando os braços, tirando o poder de nocaute pra espremer no final um 3x2 e passar de fase? Não soa impossível. E a minha impressão final é que nesse sábado veremos a melhor versão do Lobo até hoje. E será que dá pra parar essa melhor versão? 5, 10% melhor que seja? Eu tô achando que se o Ita quiser levar essa, ele vai ter que cavar muito fundo, fazer muita força, sangrar muito e chegar próximo da chamada sensação de quase morte. E outra, às vezes a tensão vai estar toda na defesa de quedas e o Hansard também tem mão dura. Vai que finta uma coisa e sobe com outra. Não sei vocês, mas daqui até 31 de dezembro, essa é de longe a luta mais aguardada do ano pra mim. E se antes, até sem pensar muito a respeito, eu tava achando que o Ita queria levar tranquilamente, agora não sei mais. E você, acha que o Lobo agora fazendo tudo certo é suficiente pra bater um cara do calibre do Robert Whittaker ou não é? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra gente ser ajudado pelo algoritmo do YouTube, né, ser indicado no menu lateral. E não perde a resenha de ontem em que eu falei sobre o plano top secret do UFC pro mês de março, envolvendo o Alex Poitain. Essa é minha leitura. Vê se faz sentido. Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.